É, compensa, né? Colégio, óbvio. Mas o Negão que você tá putando lá. O Negão, o Negão veio também? Sim, já putando. O Gabriel já? Ele vai vir buscar o seu, vocês vão lá. Ô, Neguinho, o Vantacívo. Boa. Vamos lá. Oi. Tô vendo que a gente tem que ir. Vamos lá. Vai direto, vai direto. Meu Deus do céu, né? Joga. Fogô, 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 fogô. Estou! 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 Aplausos 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 Coisa O reisa Aplausos 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 Para participar Aplausos Vai, bate! Aplausos 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 Vá! Vai, né, tudo aí! Vá! Vá! Vá, de bom! Ei, toque! Vá, de bom! Vai, né, tudo aí! Vá, de bom! Bom dia, senhor. 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 Bom dia, bom dia, boom.